aqui ó me tira nossa ah não mano esse agora me quer cara esse agora me quer rapaziada esse agora me quer mano ó se eu tirar quatro esse agora me quer demais se eu tirar quatro agora esse agora me quer demais quando ele quer vir para o pai que caralho a vai tomar no cu mano fala rapaziada beleza no meio aqui e no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês as últimas novidades de atualização que vão estar chegando para o naruto online bora lá ver comigo acabei de logar no jogo aqui né eu tava queria matar saudade a saudade do meu e agora quatro estrelas cara nossa que saudade que eu tava dele colocando ele quatro estrelas ontem todo feliz e contente no tabuleiro da sorte e catamo minatoedo catamo diversas paradas foi sensacional você perdeu a live de ontem espero que não perca a live de hoje porque a live de hoje vai estar incrível também porque vai ser a live onde vai despertar ele direito ontem eu só dei um clique que eu tava precoce para caralho mas hoje é o dia da verdade então não perca a live de hoje então bora lá para mim olha o que que vai estar chegando cara sem nenhum sistema novo pelo visto é bem que sistema novo não existe mais né deixa eu pensar aqui não não existe mais tema novo cara valeu louco ao mesmo ao menos que eles colocassem a bts estilo arena né e o torneio de luta estilo arena que não colocaram ainda não sei porquê mas eles vão colocar a arena tópica com perseguições infinitas olha que legal quer uma dica de comp nesse bagulho dica de comp seria a perseguição de hit cara perseguição de hit nunca falha você não precisa ficar bolando tipo queda voo quatro vezes ali uma voo queda dez vezes não perseguição de gente vai entrar duas vezes cada uma ali bonito todo mundo vai perseguir vai ficar legal e olha o bagulho interessante aqui ó se liga nessa imagem itachi kimono cara porque o cara tá de itachi kimono como assim caralho itachi kimono no br ah não quem que esse hacker qualquer um nick desse maluco quero descobrir a conta dele aonde que ele joga aonde que ele vive por onde ele reside e o cara tá de itachi kimono rapaziada peraí que vai descobrir aonde que tá esse itachi kimono chegada de campeão prisão de água do tubarão dançante não sei o que é isso não me perguntem porque eu não manjo tá ligado é cdc novo ainda mais porque a data tá marcado do dia 16 então vai calhar com a segunda-feira alguns cdc novo aí que eles adicionaram mas não vai ser nada demais a gente vão se descer novo mesma coisa das moedas a premiação nunca muda tá legal se desse novo chegando aí nessa segunda-feira não é amanhã não é quinta vamos ter consumo diário de consumo diário gasto de ligotes você gastando ligotes você pode pegar as paradinha sabe uma coisa que eu quero muito já que eu vou despertar o meu e agora é garrafinha mano o mateus william se inscreveu no canal seja bem-vindo é garrafinha dourada se viesse garrafinha dourada seria o canal a gente pensou né que pudesse vir um despertar de cuxina o dia de cara não vem nada é foda e tá chique mundo cara não sei a cara a mano mas já nossa mas já cara assim peraí os olhos não eles pularam sabe quem explorar a cidade que mono que não é que modo dela tem outro nome eles pularam a recarga dela e botaram a do itachi que mono a não fez a salvagem que é muito de seu dinheiro mas por incrível que pareça está barato caramba recarga de 20 mil você catar o itachi que mono é 20 mil é 20 mil nossa foi um pacote de ajuda ninja ainda com poção de treino e tudo mais cara essa o asa está reganhando de uma forma em que eu tô até eu tô até achando que o jogo vai falir porque não faz não faz nenhum sentido cara botar 20 mil no itachi que mono eu paguei mais do que isso geralmente em compensação né eles cobra mais caro a gente vai cobrar 25 no ninja de 20 não eles botaram vários prêmios legal com ele aqui estão cobrando 20k nele sensacional e sabe qual é o mais incrível ainda é que tá tendo a recarga do naruto ronin né então tipo casa bem né uma recarga legal de itachi que mono eu pensei que esses ninjas eles vão segurar tudo até acabar a recarga do naruto ronin eu estava super enganado cara nossa o asis realmente tá mudando em uma empresa nova nova administração novos funcionários aquele cara lá que expulou a gurem na colheita com certeza foi demitido então ele não veio fazer merda nessa atualização então parabéns aí para o ases cara olha eu não vou recarregar 20 mil não vou recarregar 20 mil não tô agradecendo pelos cinco excêntricos que residem no naruto online ainda mas recomendo pegar o itachi que mono eu não vou falar nada que porra é essa cara e aí a não cara botaram o iágora a não feia jogada da sorte cadê o corpo dessa porra cadê o corpo dessa roleta a lá ó tem itachi e do fragmento de raikyag traje de banho a não não perdi muita coisa não nossa mano os cara botaram a porra do iágora ou eu gastei lingote nesse ágora ontem mano cara eu gastei eu falei eu gastei eu gastei e ágoras nesse lingote ontem mano eu gastei ver nossa eu rodei aquele dado como se não houvesse o fã que amanhã mano aí eles vai me solta na com por 17 pontos nossa fé a vacilo cara eu acho muita sacanagem a precocidade do ser até onde chega tá ligado até onde vai é desculpa aí rapaziada para eu gosto de fazer uma pausa e eu tô até a parte boa não pera aí calma lá calma lá a parte boa é que eu catei o minatuedo né eu não posso esquecer que eu catei minatuedo eu tô quase recrutando dan dan zizanagi lá naquele naquele pique já tá pronto para poder ser recrutado não podemos esquecer de tudo isso entendeu porque roletar o jogado da sorte em busca de te falar 11 fragmentos que eu precisava ontem não me traria o minatuedo me traria só tristezas e decepções então tá bom vai lumei tá bom você conseguiu ninja novo ontem tá certo mas o iágoraedo vai tá chegando aqui ó que legal para que você tá precisando de alguns freg dele ó é interessante é temos mei trás de banho o preço dela tá uma delícia baixaram bastante o preço dela tá quase o preço do iágoraedo é o x sui tá quase no preço do iágoraedo o que é incrível deve estar na faixa dos 13k ali os dois é legal mano jogada da sorte aí ó é o que mais temos compensação de amuleto beleza nada demais oferta da folha nossa feio botar a bandeirinha por cupom é claro que é uma só né mas ajuda muito feio nossa ajuda demais eu como já comprei a minha da temtem eu tô bem tranquilo quanto a bandeirinha né eu tô pensando nossa aqui ó pacote de teste de habilidade a nossa eu vou ter que gastar coisa aqui ó nossa perca eu não tenho cupom feio eu não tenho cupom eu não gosto de gastar lingotes no seco mas aqui é um ótimo lugar para gastar vai que o nosso iágora flop esse pacote de teste de habilidade espero que seja o avançado eu acho que é pelo preço deve ser aquele 5-5 né legal mano pacote de teste habilidade aí tá chegando no oferta da folha tá muito bom vai ter da folha é incentivo de recrutamento de novo baú da fu tá vindo cara não pode ser real o bagulho desse pior que tá mesmo ó baú limitado 5 até escreveram ali ó o baú novo eu falei ontem a gente acha que não vai não vai não baú agora só ano que vem e aí eu muito ligo mesmo parece que a oásis lá não vou falar nada não a oásis e assistir aquela porra daquela live fudida minha né chegada das 10 caudas olha aqui que beleza a ostra mantiveram a ostra aqui esse evento é bem é bem bem é recompensador tá ligado bem recompensador mano eu falava muito mal dele agora eu só falo bem porque ele é bom pra caralho tem poção aqui ó poção interessante que mais nós temos renovação da medalha beleza treino de jutsu ok caça níquel louco um péssimo evento para ser feito uma recarga mas você tipo como vai ter a recarga do itachi kimono né vai ter uma compensação legal lá aqui é só pelo pelo roleplay aqui é só pela pela brincadeira e você nota que tem poção de treino e fragmento de bandeira do prêmio mais flopado olha que interessante fé olha que interessante é e tem o fragmento do madara o shiha né 80 fregues dele no prêmio máximo legal é legal isso da hora que mais puta merda mano ah não cara o fogo de artifício chegou cara esse fogo de artifício para quem não sabe é simplesmente o melhor evento desse naruto online sério mesmo ele é aquele lá que sempre premia galera com algum ninja free então você nota que a carinha de natal é um ninja aqui que eles estão dando premiação é por ela eu tô achando aqui tá dando um pouco freg dela eu já adianto aqui que eu já vi já tô meio cabreiro se não me engano dava muito mais freg aqui na esquerda é nossa queria muito agora mano esse evento não tá mais no na tá ligado eu queria muito poder ver a quantidade de freg que o na tava dando aqui na esquerda mas eu lembro que era muito mais do que tipo um um depois dois três é uma coisa que vocês podem se atentar é que tem freg na direita aqui também ó tá vendo esse essa barra aqui também dá freg então ajuda também esse daqui é uma contribuição um individual né aqui você tem uma pontuação individual contribuição individual isso aqui também você consegue acumular no grátis conforme você cata pacote de foguete diariamente fazendo missões diárias então você cata pacote de foguete entrega o foguete pei compensação pau clica sai tá ligado e esse daqui é uma métrica da sua guilde e as guildes também ganha uma premiação né conforme elas vão trabalhando ali vão catando os prêmios e legal né então a tua guilde também pode te ajudar a catar os prêmios e quando você fica em primeiro lugar também tem um prêmio por estar em primeiro lugar no final do evento eles entregam muito da hora mano deixa eu ver a troca ó tem kakashi tem o dan o dan é dan interessante hein eu tô precisando de 10 freg dele talvez no free eu consiga os fregs do dan muito legal feio evento novo chegou aí pro br você vê que tá marcado assinalando aqui que dia 17 acaba o evento né então tem que ficar ligado e acabou aqui cara a nossa eu gostei dessa semana hein cara que semana perfeita para despertar um ninja numa live incrível hoje então vai ter live amanhã vai ter o flop do flop porque se der merda no iagora hoje né a gente compra um pacote de teste de habilidade amanhã e resolve a parada mas tô muito contente com o decorrer dessa semana gostei tá certo que não tem nenhum sisteminha legal né pra gente poder tipo chegar no sabadão e domingo fazer uma bd estilarena um torneio estilarena mas aos poucos né eles vão implementando as paradas novas então o fogo de artifício aí é o evento novo não veio é o evento de verão talvez eles tenham removido pra colocar o fogo de artifício e quem sabe atualizar o evento de verão porque o evento de verão do br tá bem flopado e o dna é aquele que tem a mei e que você no pacote além de ganhar o ponto consegue prêmio aleatório o que é muito bom cara então espero que seja pra poder atualizar ele por isso que eles tiraram da rotação então semana que vem talvez ele volte com a rotação genial né então não não percam o iagora e do hoje despertado de liça eu pertei uma vez só e já piscou então a gente vai buscar algum dourado dele alguma esotérica dourada perseguição dourada isso tudo na live de hoje então não percam eu conto com vocês lá na streamcraft e a não posso esquecer do salve da galera ao zeno louco aqui sabe zeno temos o mono irelia deve passar uma fome ferrada no mid cara esse maluco ó o tkzinho salve e una salve feia agora aí podia ter esperado um pouco kkkkk ah ela tá falando por causa da troca né não achei que não achei que a compensação lá do tabuleiro me ajudou muito então se eu talvez não tivesse o minato e adotaria muito puta agora quem mais é fala darkris salve feio o canal variedade salve fogo de aniversário itachi kimono chegando bandeirinha por cupom e seu iagora 4 estrelas grande dia grande fucking dia canal variedade fala milênio 397 fala bigodinho amanhã tem iagora despertado hoje tem iagora despertado fala lorde salve é quem mais inferno desumilde que o lau é melhor uhu a lau é melhor mas tá pedindo salve pro feio tá certo é um troll né cara o vitor do 425 salve feio grande dia grande dia fala figurante salve feio fala claus dark é nóis tamo junto bandeira por 2k é nóis big fucking day temos o cova rasa salve lumei grande dia baú da fu e bandeira por 2k eu tô vendo que essa bandeira vai sair muito em tô sentindo que a bandeira vai sair muito feio ou bet salve foi agora comprar suas bandeirinhas aí ó falei no meio me chama de live e me enrola por cinco horas cara vou enrolar tanto estão fudindo na minha mão mano se você aparecer na live hoje eu saiba que você vai passear pelo país do arroz a live inteira mas no final vai compensar tamo junto rapaziada até o próximo vídeo e aí